E aí Aqui Vem cá pra você ver Chocolate Aaaaaa Coisa fofa Cigano Você quer cigano Vem cá dentinho de ouro Vem cá Cabelinho de ouro Fio de ouro Chocolate Tadinho Tadinho Aqui ó Vem cá Vem cá Vem Aqui ó Cadê o dentinho de ouro Cadê? Vem cá aqui ó Tch 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 Vem cá Tch